Tem logo, logo a primeira frase, da primeira faixa, diz Tudo nesse mundo pode se modificar É uma frase que expressa uma confiança e uma possibilidade de metamorfose Você tem se transformado, você atravessou essa dor da perda de Maria Rita Outras dores antes disso E está você se encaminhando na nova direção, nesse tempo Em quatro décadas Você está muito diferente, Roberto? Diferente? Não Modificado, nesse sentido de ir se mexendo, alterando o que você é? Não, diferente não Eu estou mesmo Só que mais esclarecido Mais maduro É em todos os sentidos Mais realista Principalmente muito realista Muito realista Muito realista mesmo Então eu olho tudo com muita realidade As ilusões são coisas para mim tratadas com muito cuidado E a realidade, elas vêm com muita facilidade Porque elas são muito claras Então eu Estou mudado no sentido de um pouco mais esclarecido Ou bem mais esclarecido E muito mais realista E quando eu digo Tudo nesse mundo pode se modificar Pode até mudar a posição do sol e do mar Que eu vou te amar Para sempre Isso é A minha realidade Tudo nesse mundo pode se modificar Pode até mudar a posição do sol Eu vou te amar 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 Mas ao que houver Eu sei que vou amar a Maria Rita eternamente Mesmo que tudo aqui se modifique Nada vai mudar esse sentimento E coisas podem acontecer à volta Uma série de coisas, né? A gente segue a vida de acordo com as coisas que a gente vai seguindo no caminho, né? Mas aqui Nada muda Mas não dói a lembrança? É Claro que dói, né? Dói muito Aquilo que eu disse hoje, né? Cada verso com a cação Que eu estou trabalhando Cada verso que fica pronto É um pranto, né? Às vezes de emoção De saudade Mas de uma certeza De uma presença espiritual muito forte Sempre Sem dúvida Esteja onde estiver Basta o tempo que passar Não importa quando Eu sei que eu posso Não vou ser nada Pra sempre Dias vão passar O Alberto Carlos Menino de Cachoeiro Ainda aparece Pra você? O tempo todo, né, bicho? É O tempo todo O tempo todo É inevitável, né? Às vezes a gente Às vezes a gente nem está Nem está A gente nem prevê isso, né? Bom, de um modo geral Nem prevê, né? E às vezes E aí pinta, né? O menino Pô, mas que isso? Que negócio é esse? Aí eu digo Pra mim mesmo Pô, as coisas são assim As coisas mudaram A vida é assim O mundo é assim A gente tem que viver Tocar pra frente Reunir forças E decolar Quando tem que decolar Posar Quando tem que posar E vai em frente Mas o menino Sempre está me dizendo Muitas coisas Mas o adulto Também dizendo Muitas coisas Pro menino Porque na realidade O menino Traz muitas ilusões E o adulto Eu, adulto Conto muitas realidades Pro menino Que tem dentro de mim Mas olha Quanta coisa O adulto realizou Dos sonhos do menino, hein? Verdade E hoje? Os sonhos de hoje Daqui pra frente O sonho, né? É um sonho muito alto Um sonho De amor A gente está indo Muito sucesso Obrigado Muito bacana Obrigado Obrigado Por partilhar conosco Muito obrigado, meu irmão Eu Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento E olhando pra você Tantas emoções Eu sinto São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei Saudades, eu senti Partindo Às vezes eu deixei Você me vê chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Às vezes sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri Importante é que emoções Eu vivi Eu vou te tomar Eu vou te dar Eudocido Eu vou te dar Porque eu vou te dar Mesmia Miri Eu vou te dar Obrigado.